e aí pessoal estamos de volta caminhando para a reta final é o negócio está pegando fogo o burin não tá dando moleza e o último episódio foi de arrepiar olá olá tá vendo olha quem vai participar do batalha dos confeiteiros eu tô muito ansioso porque é pra comer né poucas vezes recebi um convite tão alegrativo agora tô um pouco decepcionado com o camarim que eu achei que a gente até coisa das caras de que ele tudo aqui né é coisa normal mesmo assim é uma delícia mas não é um chefe fosse um bolo com a minha cara aqui o negócio assim elaborado é que o bolo não teve tempo né ele tá muito atrapado a prova é fazer um busto do fábio porchat ainda bem que é um busto porque o busto deve ser um pouco complicado aí fala assim ah o bolo tem que ficar bonito já não vai ficar bonito não para de pôr chá velho parece fácil mas não é não é porque você pode facilmente cair no jim carroll na dilma é uma correria para quem faz bola é correria para quem está na produção acha que é fácil fazer uma batalha dessa ele é nosso diretor técnico então você cuida de tudo técnico tento eu tento cuidar participante tem algum problema tá no ponto isso também é você que é problema meu ai qualquer problema que tem é problema meu aqui em técnico mas tá tudo dando certo vai rolar tá rolando nosso banheiro tá feliz aí elogiou o cenário elogiou as gravações da produção aí tá tudo certo a técnica elogiou até até a técnica o bony trouxe coisa do da casa do day creep participante pra vocês não a gente come antes dos participantes só ele eu não comi eu comi depois eu comi antes eu peguei uma bomba eu não sabia que não podia é ah 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 how do the job this episode foi fazer um bolo busto do fábio pochá como são dada missão com vida né os participantes colocaram todo o talento deles nessa prova e os convidados também Eu fiz um bolo também que ficou perfeito. É sério? Eu fiz um bolo. E aí fiz lá, ficou meio um fado, meio tamigrete. Aqui o ombro ficou um pouco caído. Ficou com a espinhela caída. Falei, mas esse bolo aqui é fácil. Minha avó vem com três raminhos e fala que faz benze. E aí tava com a espinhela caída, ficou um bolo meio torto. A cara ficou, é um fado poxa mais atropelado sim. Como é que foi trabalhar com o poxa? Cara, ele é muito tranquilo, né? Ele tem uma vibe animada. Com aquelas, assim, a gente não sabe exatamente modelar um rosto e tal. E ele super de boa, tranquilaço, bacana. Eu gosto disso. A gente fica menos tenso do que uma pessoa que tipo, nossa, vocês fizeram isso? O Paulo chegou a fazer um bolo? Ele tinha falado que fez um bolo parecendo a tamigrete em torno. Era o bolo expectativa e a realidade. Ele diz que fez a realidade, né? Graças a Deus o nosso superou a realidade do Paulo. A prima anda bem. Super bem. Eu diria que, inclusive, ele pode ser o próximo campeão da próxima batalha. Que bom saber disso. Que legal, Paulo. É, ele tem futuro. Se ele trabalhar um pouquinho mais, aí ele supera até o Rick. Olha, eu vou falar isso pra ele. Tá vendo como não é fácil? O que esse pessoal tá fazendo pra ganhar o Batalha dos Confeiteiros não é desse mundo, não. Valvera que o diga. Que bolo horrível aquele, gente. Os participantes estão chegando na reta final dessa competição, que tá ficando mais emocionante a cada semana, gente. Bom, semana que vem, então, tem um novo desafio. Um participante deixa a gente, mas tem mais bastidores. Tchau, não perca. Tchau, não perca.